Olha esse grau lindo Nossa, nem parece que ele vai pro agudo Tão equilibrado que é um instrumento Quando ele vai pro agudo, ele parece que ele tá na mesma corda Tão equilibrado que é Nossa, olha esse agudo, que isso Como alguém pode não gostar do barulho de Jesus Olha esse agudo Limpo demais Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso